Ataque nas ruas Versão brasileira, AirVertivision Estamos quase chegando Por aqui Aí está Esse esgoto vai estar bem demais no prédio das Forças Especiales Não parece grande coisa, senhor Idiota Isso tem defesa automática Faça isso de novo e arrebentaria sua cabeça naquelas grades E da bomba Não pode ser detectada Como o Warhawk disse Então Será o fim das Forças Especiais e o fim de Rambo As coisas tem andado calmas ultimamente Por que você não tirou mais férias? Férias? Claro Você precisa de um descanso Não mesmo Warhawk não descansa E se ele não descansa, eu também não Rambo Rambo Ora, você sabe o mesmo de sempre O mesmo de sempre Agora eu trabalho para a companhia elétrica Não é muito emocionante, mas é seguro E falando de trabalho Eu tenho que voltar para ele Ah E apareça por aí Nós vamos falar sobre os velhos tempos Tá legal, Caminho Eu prometo Eu prometo Sim, Rambo Ah, aí está o amiguinho do Rambo Peguem ele E não sejam gentis Que bom que pude almoçar comigo O dia está lindo Já será por pouco tempo Vai chover O Instituto Meteorológico não diz isso Como você sabe Eu sei Bom, então temos que correr A propósito, quem era aquele trabalhador? Caminho errado? Um velho amigo do exército O nome é Gleduley North Mas a gente chamava ele de caminho errado de brincadeira Porque ele tinha uma bússola na cabeça Nunca se perdia Um dia, durante um ataque Um dia, durante um ataque Quando estavam todos curiosos com a gente Cuidado! Ele recebeu o impacto de uma bomba que era pra mim Eu devo a minha vida a ele Eu compreendo Mas isso foi há muito tempo Agora as coisas são diferentes Procure relaxar Tome isso, Rambo Tome isso, Rambo! Tome isso, Rambo Tome isso, Rambo! Tome isso, Rambo! Tome isso, Rambo Eu me entrego, eu me entrego Rambo, você está bem? Estou sim Mas este cara está em apuros O que um dos homens de Medi-Dog estava fazendo nos esgotos? Eu não sei, Kiet, mas... Esgoto? Oh, não. Caminho errado. Caminho errado. Não. Então, o que pretende fazer comigo? Você e seus amigos safares são lixo. Portanto, vou colocar no lugar do lixo e deixar lá apodrecendo. Estou quase, quase conseguindo. Pronto, estou solto. Ah, Rambo não é tão inteligente assim. Tenho que voltar para o general. Seu imprestável idiota, imbecil. Como se atreve a comprometer nossa missão com sua vingança insignificante? Desculpe, general, mas parecia ser uma boa oportunidade para me vingar daquele Rambo. Com um pouco de sorte, Rambo estará no prémio das forças especiais quando nossa bomba explodir. Agora, coloque essa bomba debaixo da Casa Branca. E, rápido, você tem apenas duas horas. Enquanto a ele, general, Rambo deve estar procurando. Amarre ele e continue com o plano. O líder da defesa dos Estados Unidos em breve será destruído. Um bom plano, general. Mas quer saber por que não vai dar certo? O quê? Por quê? Esqueceu de Rambo. Chuva. Ainda bem que estou aqui. Não gostaria de me molhar. Espero que esteja confortável. Qualquer amigo de Rambo é meu inimigo. O quê? Meu Deus! Ótimo, ótimo. Convide os seus amigos. Vamos fazer uma festa e eu... Eu serei o aperitivo. file. General, um dos seus filhos! General! Mais raciocas e mais feios ainda. Não estou atrapalhando, estou. General! O que é o general? Acho que estamos sozinhos de novo, amiguinhos. Não está, meu velho. Rambo? Segure-se. Rambo me prendeu, mas eu consegui escapar. Seu idiota imbecil! E veio direto para cá, não foi? Rambo deve ter seguido você. Claro! Lá está ele! Beba ele! Não! Mad Dog! Responda! Mad Dog! Mad Dog! Responda! Mad Dog! Mad Dog falando, o que é general? Rambo na área, é só isso. E ele está atrás de você. Você disse que o Mad Dog colocou uma bomba debaixo do prédio das Forças Especiais? É, foi exatamente isso que ele disse, Rambo. E agora ele vai colocar outra na Casa Branca. Então, eu tenho muito calor. Tente ficar em segurança. Droga! Há muito metal nesses esgotos. Minha bússola não funciona. Você não precisa dessa coisa. Não se lembra, Rambo? O velho caminho errado tem uma bússola na cabeça. E além disso, conheço esses esgotos melhor do que qualquer um. é melhor correr. A Casa Branca é por ali. Não falta muito. E se você achar o Rambo, acabe com ele. O prazer será todo meu. A Casa Branca é por ali. Azul! É o Rambo! Estou vendo que não perdeu o seu jeito. Rambo, o que faremos com ele? Amarra ele. E agora? Agora? Para que lado? Não! Paldito Rambo! Você não é tão forte assim, Rambo! Rambo! Eu vou acabar com você. Está me ouvindo, Rambo? Saia e lute! Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. E agora? Vamos embora! Para trás! As defesas são automáticas. Você vai atacar um laser com uma faca? Vou. Puxa, ótima pontaria. Prontinho, agora... Abaixa-te. 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 A CIDADE NO BRASIL Espera aí. Tudo bem. E só há um jeito de se fazer isso. Vamos embora. Não temos muito tempo. E agora, qual é o caminho para chegarmos ao general? Eu acho melhor virar à direita, Rambo. Eu não acredito. Você está gostando disso? Esquerda! Esquerda! A área do general é logo ali na frente. Então é aqui que vamos deixar. Medos! Você colocou as bombas. As bombas! Elas estão aqui! Eu não pensei que conseguiríamos. Obrigado, Rambo. Eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu devo a minha vida a você, Rambo. Você não me deve nada. Porque você e eu somos amigos. E amigos devem cuidar um do outro. Eu falo. E aí Vamos lá. O que é isso?